Olá amigo ouvinte, hoje nós vamos dar sequência a nossa série de estudos da Palavra de Deus com o segundo tema desta série especial, o tema de hoje, a entrada do pecado. Sabe queridos, o pecado trouxe dor e sofrimento a toda a humanidade. Nós sofremos hoje com doenças, com tantos outros problemas por causa do pecado. Mas como o pecado veio a existir? O que nós precisamos entender é que o originador de todo o pecado é Satanás. E lá em Lucas capítulo 10 versículo 18 diz o seguinte, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. A Bíblia nos mostra através desse texto que Satanás, ele caiu do céu, ele foi expulso do céu por conta de seu pecado e qual pecado Satanás cometeu a ponto dele ser expulso do céu. Lá em Ezequiel 28 versículo 17 é dito, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. A Bíblia nos mostra que o coração de Lúcifer, Satanás, elevou-se por causa da sua formosura, por causa daquilo que ele possuía ali de beleza e de honras e ele desejou ser até mesmo superior a Deus. Ele desejou ser aquilo que ele não poderia ser. O seu coração se encheu de vaidade, de pecado. E a Bíblia nos mostra para onde ele foi levado. Em Apocalipse 12 versículo 7 a 9 diz, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Observe que com esses textos aqui que nós lemos, o conflito do bem e o mal começou no céu. Um anjo desejou no seu coração ser superior a Deus, causou ali uma rebelião. O pecado que entrou no seu coração fez de fato um grande conflito ali no céu. E agora esse conflito ele sai do céu e vem para a terra porque Satanás ele foi expulso juntamente com seus anjos e ele veio para onde? Para a terra. E aqui na terra acontece algo. A Bíblia nos mostra em Gênesis 2 versículo 15 que quando Deus criou Adão, Deus deu uma tarefa, uma função para eles. Gênesis 2 versículo 15 Notem que Deus deu uma responsabilidade para Adão, cultivar e guardar um jardim que Deus havia criado. Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. Todavia, ali no jardim do Éden, o homem poderia comer de todos os frutos que haviam ali menos um fruto. Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, Satanás agora atirado para a terra, ele na figura ali de uma serpente se apresenta para Eva, leva Eva ao pecado. Eva, consequentemente, leva ali o fruto para Adão e eles então comem do fruto e então pecam. Veja, Deus deu a missão para eles de cuidar, de cultivar o jardim, só que deu uma responsabilidade, deu para eles, olha, aqui tem um detalhe, vocês podem comer de todos os frutos, mas este fruto aqui eu gostaria que vocês não comessem, porque se vocês comerem, vocês estarão sujeitos à morte. Porém, Adão e Eva caíram, pecaram, e após ali o pecado, houve uma séria consequência. Em Gênesis 3, versículo 23, diz o seguinte, O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Observem que, após o pecado, Adão e Eva tiveram a triste consequência de serem expulsos do jardim de Deus. Agora, a partir daquele momento, eles deveriam comer o pão com suor do rosto, haveria dor, haveria sofrimento, não porque Deus assim desejava, mas porque foi a consequência do pecado que eles haviam cometido. E a Bíblia nos diz, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, o seguinte, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que consequência terrível! Queridos, após o pecado, a morte passou a toda a humanidade. Nós podemos pegar ali as listas de genealogias da Bíblia. No passado, viviam-se muitos anos, mas nas genealogias nós vemos os personagens vivendo tantos e tantos anos, mas ao final, morrendo. As genealogias estão na Bíblia para mostrar a consequência drástica do pecado na humanidade. Todos têm uma vida, por mais que seja longa, a depender da situação, mas no final, vem a morte. Por quê? Porque a morte é uma consequência terrível do pecado que adentrou na humanidade. Mas, será que Deus tem prazer na morte dessas pessoas? Lá em Ezequiel 33, versículo 11, é dito, tão certo como eu vivo. Diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque há vez de morrer, ó casa de Israel. A Bíblia está nos mostrando que Deus não tem prazer na morte do perverso. Querido ouvinte, Deus não tem prazer na morte. Às vezes, dizemos assim, não, fulano morreu porque foi a vontade de Deus. Amados, não é a vontade, não é o desejo de Deus a morte de ninguém. Todavia, a morte, ela vem como uma consequência do pecado que adentrou na humanidade. E Deus permite a morte, porque ela é uma consequência do pecado da humanidade. Deus não tem prazer na morte. Todavia, queridos, a Bíblia nos diz, lá em Lucas 19, versículo 10, o seguinte, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido ouvinte, ainda há esperança. Ainda há esperança de uma vida e uma vida eterna. E para isso, precisamos crer em Jesus. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos Dele. O pecado trouxe uma consequência terrível para a humanidade. Dor, sofrimento e o pior de tudo, a morte. Nós sofremos quando queridos nossos morrem. E sabe, um dia, possivelmente, pessoas irão sofrer com a nossa morte. Todavia, a Bíblia nos traz a esperança, que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem, assim também, a vida eterna se tornou possível para todo aquele que crê em Jesus. Por meio de um só homem, veio a vida eterna a ser disponível a cada um de nós. A decisão hoje está nas nossas mãos. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar nele. Não sermos escravos da consequência do pecado. O convite de Deus hoje é para que você reconheça a existência do pecado, da maldade e aceite de coração o perdão, a salvação que Cristo trouxe para você. Tome hoje a decisão de se colocar inteiramente nas mãos de Deus. Entenda que todos nós somos pecadores e como pecadores, carecemos, precisamos da graça maravilhosa de Jesus. E eu convido você agora a orar comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e a Tua misericórdia dura para sempre. Nos ajude a cada dia a entendermos que o pecado, ele existe, que o mal, ele existe que nós precisamos nos afastar dele. Precisamos reconhecer os nossos pecados e entregar a nossa vida em Tuas mãos. Tome, ó Pai, a vida de cada um de Teus filhinhos que estão ouvindo neste momento este estudo. Os proteja, os guarde e os livre de todo o mal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.